Agradecer a presença de cada um de vocês que está marcando presença com a gente aí A partir de agora Vem dançar a minha pisadinha aqui, o novo Somos Paredões O nome dele é Neto Edições, o Austin do Paredão está gravando tudo ao vivo, né? Busca um novo sucesso no... Fede a ver a galera fazendo comigo assim Tchau mulher, tô indo pra marrejada Meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me presta pra escolher Que não é clara escolha ou vapejada e não você Tchau mulher, tô indo pra marrejada Meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me presta pra escolher Que não é clara escolha ou vapejada e não você Avisa que o novo Somos Paredões está aqui Botafurã Então meu padrão, você é todo mundo Eu digo assim Quando eu vou ser o bombeiro, eu disse que como não morra Muito favor, não me presta pra usar na vapejada Tchau mulher, tô indo pra marrejada 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 Eu me vestindo de vida, eu não trago por nada Tchau, mulher, não me peço, é pra eu Se não me aclarar, escolha, eu vou quejar de não você Tchau, mulher Eu me vestindo de vida, eu não trago por nada Tchau, mulher, não me peço, é pra eu Se não me aclarar, escolha, eu vou quejar de não você Em nome da família noceano, doceano, doceano, doceano Tamos junto, meu filho Obrigado, João, pelo poder Ah, está no coração, não Puxa, menino! Roseta com o olho, tá com nós aí! Para mais um sucesso, meu jogador, baixinho! E o novo da música, a mulher silva, mais um sucesso, menino, diferente! Puxa, menino! E o novo da música, a mulher silva, mais um sucesso, menino, diferente! Olha a mulher, deixa de brincar comigo, para mim! Desse jeito é uma mulher, se tudo fosse bom, se cago no celular, se for raparigando, eu não tô batizando! Pois é, para com medo, eu não sou disso não, minha vida é trabalhão, lhe dá toda força! Pois é, para com medo, eu não sou disso não, minha vida é trabalhão, lhe dá toda força! Olha a mulher, deixa de aliviar, deixa de aliviar, deixa de aliviar, fazer! Parei até me fumando, parece até doir, só que não cê tá na cabeça! Veja só o resultado, escuto o que eu vou falar! Não quero nem saber, eu vou parar no cabaré, volta o carro de quem que seja o lander que quiser! Não quero nem saber, eu vou parar no cabaré, faz o tudo que eu não fiz, só por causa da mulher! Não quero nem saber, eu vou parar no cabaré, volta o carro de quem que seja o lander que quiser! Eu quero nessa beira, eu vou parar no cabalé, é um novo sol nos paredões Mas no show, com a sua idade Não tinha gravações, o meu patrão das eleições, o sol do paredão vai derrubar na minha cor Atei Oh, sofrece a poeira subir Olha a mulher, deixa eu de sensível, mas não vale de brigar comigo desse jeito Eu tô na fonte de bronça e entregou no celular, que tô raparicando pelo seu batista Pois é para a conveniência, não só do faço não, minha vida é trabalhando Lita toda a solução, por ela para a conveniência, eu não só do faço não Minha vida é trabalhando, lita toda a solução Vida boa, deixa eu ideia de beber pela alização da lei, a defesa do mama Olha essa tuo, essa que você tem na cabeça, bota um piricado na sua folha, mas enxora Não quero nem saber, eu vou parar no cabalé Vou comprar um carro de quente e seu gelado Não quero nem saber, eu vou parar no cabalé Fazer tudo que eu não fiz, a boca da mulher Não quero nem saber, eu vou parar no cabalé Vou comprar um carro de quente e seu gelado Não quero nem saber, eu vou parar no cabalé Fazer tudo que eu não fiz, a boca da mulher É, sou certo, menino, menino, menino Essa menina tá dando Ela tá dando Eu tô em casa Ela fica me ligando Dizendo que a gente tá E nós já vem Essa menina Ela tá dando Eu tô em casa Ela fica me ligando Dizendo que a gente tá E nós já vem Aí cria coragem Chameiando pro barzinho Comprei o uísque E nós tomamos por aí Comprei o doizado E comprei o pé do jubá Aí pensei assim Vai ser aqui o desmonteiro Deu pro café Ela pedindo, ela pedindo Só me encher de derramando E eu metendo E eu botava Ela pedindo, ela pedindo E eu só me encher de derramando E eu metendo Whisque nela E eu botava Ela pedindo, ela pedindo Só me encher de derramando E eu botava Ela pedindo, ela pedindo E eu botava Só me encher de derramando E eu metendo Whisque nela Essa menina desinfamina no mole Ela tá dando o ex-maninê Eu tô em casa, ela fica brigando Dizendo o que hoje tem E hoje eu já vi essa menina Desinfamina no mole Ela tá dando o ex-maninê Eu tô em casa, ela fica brigando Dizendo o que hoje tem E hoje eu já vi Aí eu vi o coragem, chamei Ela pra o Brasil, comprei Eu vi que é de novo Aí nós estamos por aí No meio da risada, encontrei Eu pedi a chuva Aí vai ser assim, vai ser aqui Eu desmontei lá E eu botava, ela pedi E ela pedi E eu botava, ela pedi E eu botava, só enchendo E derramando E eu metendo, não Botava, ela pedia E eu botava, só enchendo E derramando Mas eu tô no sinelinho Eu botava, ela pedia E eu botava É o novo sol dos paredões Ah, 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 ah Faz um sucesso Tudo que tá me reservado Tá cheio de gatinho que manda cerveja Já me manda Mas que até te chato me der Quando ela dança Na cama redonda A câmera vai alocou E eu tirando onda O esquema tá armando Tá tudo decorado Espelho tá vespeio Tá tudo liberado E agora eu tô no céu Passou todo momento É barra no montão E agora eu tô no céu Passou todo momento É barra no montão Tá cheio de gatinho que manda cerveja Já me manda Mas que até te chato me der E não é drama Mas a jovem alvinha vai ser Mas que até te chato me der Quando ela dança É barra no montão É barra no montão E eu tirando onda O esquema tá armando Tá tudo decorado Espelho tá vespeio É tudo liberado E agora eu tô no céu Passou todo momento É barra no montão É barra no montão Passou todo momento É barra no montão E eu tirando onda É barra no montão 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 Passou todo momento É barra no montão Música O paredão ligando um caminhão de cerveja Mulher dançando o som, cagaçom batendo a mesa O paredão ligando um caminhão de cerveja Mulher dançando o som, cagaçom batendo a mesa Eu sou fofinho, tô enxorado Na minha fazenda é mais de um milhão de gatos Eu sou fofinho, tô enxorado Na minha fazenda é mais de um milhão de gatos Tá estourado o vaqueiro, eu tô Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi O melhor do sonho, a um do motivo O pole é tão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando o sol, tragação batendo a mesa Mulher dançando o sol, tragação batendo a mesa Eu sou vaqueiro, tô chorando Na minha fazenda é mais de um milhão de gatos Eu sou vaqueiro, tô chorando Na minha fazenda é mais de um milhão de gatos Tá, tá, tá estourado o vaqueiro, eu tô, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu dou a tá fama em Aluceno, meu patrocinado o centro, tamo junto meu irmão Bora, fama Zéfin André, puxa mais uma na pegada do menino diferente Sou mulher bonita e caba, rapariguê Eu digo assim, eu tô calando pra entender o que Ele não sai do que tal, tá vizinho Pra voregar, cadê meu peru? Assim, vou doido e não tá aqui O meu peru só me dá trabalho Olha isso, o faredão tá com nós aí A mulherada tem me ajudado a prender o peru O lúculu, lúculu, pega meu peru O lúculu, lúculu, pega ele aí O lúculu, lúculu, pega meu peru O lúculu, lúculu, faz gulu pra mim O lúculu, lúculu, pega meu peru O lúculu, lúculu, pega ele aí O lúculu, lúculu, pega meu peru O lúculu, lúculu, faz gulu pra mim Olha meu patrãozinho, o bote do paredão Os pés de cana de barbara Tá com nós aí, peru Vai derrubar a minha corzosa Olha meu patrãozinho, genio, seu joga-se Moral gerenta com a gente Vai! O meu peru tem o papo grão E o pescoço tá frindo demais Quando eu peço que eu entupendo O meu peru só me dá trabalho Pra levantar tem que fazer o lúculu Mas eu chamo a mulherada Quem me ajudará pra vender o peru O lúculu, lúculu, pega meu peru O lúculu, lúculu, pega ele aí O lúculu, lúculu, pega meu peru O lúculu, lúculu, faz gulu pra mim O lúculu, 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 pega meu peru O lúculu, lúculu, pega ele aí O lúculu, lúculu, pega meu peru O lúculu, lúculu, faz gulu pra mim O lúculu, 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 pega meu peru Puxando o solo menino Vamos fazer bem baixinho O nome da música tinha sumido o Brasil E a galera tá pedindo A gente faz assim Ô meu gacete Ser feliz pra mim não custa cá E você tá do lado, eu me sei tão bem Você sempre me ganha na mão E o que eu quero ser bem Arrumbei as balas, mais de uma semana Só falta você pra subir Eu já tá do lado, eu já subi pro braço Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais E na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais E na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Que feliz homem não vou secar Você tá do rango, eu me sinto amor Você sempre me engana na mão Porque o mistério se tem Arrumei as balas há mais de uma semana Só falta você me chamar Pra fugir com você no meu estado Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Júlio Meu nome dela Mas se aconselha Eu tô furando eu Eu vi Agora mais uma de sucesso novo Concentra a novinha do meu Brasil Eu quero ver elas descendo até o chão e ficando comigo assim Eu fui forte e modesto tá em cima do banco Assim não por cima nem com o vencido levanta Eu fui forte e modesto tá em cima do banco Assim não por cima nem com o vencido levanta Tá rado, tá rado, tá rado, tá rado que cando Tá rado, tá rado, tá rado que cando Ela falou que é bota, é muito estrela Eu já vi foto de Matheus e talizzei mano-ba Resina por cima de mim, convestido levanta Faz o ponto de montar, centralizando a doba Resina por cima de mim, convestido levanta Tarrando, sarrando, sarrando e quicando Tarrando, sarrando e quicando Tarrando, sarrando e quicando Tarrando, sarrando e quicando Boas dez anções, quero mais tocar Fale, então pega o nosso Olha o brilho do neve aqui, obrigado, vamos lá. Vai tomar de frente, vai tomar de frente, vai tomar de costa também, vai tomar de frente. Eu vim voto de até sentado em cima do banco, Galeela pozima, de mil convivecitor levantando. Eu vim voto de sokrizada em cima do banco, Galeela pozima, de mil convivecitor levantando. Tarrado, tarrado, tarrado e quicado Tarrado, tarrado, tarrado e quicado Tarrado, 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 tarrado Eu sou uma doida em mim no carro, tô ouvindo tudo fechado Você só rola em mim, me deixa na sua hora de ser Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um seco Vou te levar pro bar e quando terminar eu pego Pega, 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 pego, 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 pego Pega, toma, doce, ela fica lenta Eu vou beber, ela se solta, vai, toma Toma, toma, toma essa gostosa, vai, toma Toma, toma essa gostosa, vai, toma Toma, toma essa gostosa Toma, toma, toma Toma, toma essa gostosa, vai, toma Toma, toma essa gostosa Eu dou, eu sou uma espalha em mim, me vou tá furando Toma, toma essa gostosa Toma, toma essa gostosa Toma, toma essa gostosa Toma, toma essa gostosa Você só quer brincar com o meu coração Me prende um segundo pra envergençar Deus não A tonela do meu pé é um pé que eu sou sempre E eu tô na balada no meio do терrotema Vê se eu tô na esquina se eu não tiver visca Eu tô aqui na balada nas águas, me ligar E se eu tô na esquina se eu não tiver visca Vê se eu tô na balada nas águas, me ligar Eu tô na esquina se eu não tiver visca Eu tô aqui na balada nas águas, me ligar Você só quer brincar com o meu coração Prende no seu mundo pra viver As sombras vão, vai largar do meu pé Liberta meu sossego Se eu tô na balada do meio do desmantelor Vê se eu tô na esquina se eu não tiver misca Vê se eu tô na balada dançando pra se ligar Vê se eu tô na esquina se eu não tiver misca Vê se eu tô na balada dançando pra se ligar Vê se eu tô na esquina se eu não tiver misca Tô aqui na balada Vê se eu tô na esquina se eu não tiver misca Tô aqui na balada dançando pra se ligar É um pedido diferente Puxa Tô aqui na balada dançando pra se ligar Tô aqui na balada dançando pra se ligar Tô aqui na balada dançando pra se ligar O nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que anda procurando O meu amor tá aumentando Eu já fiquei sabendo Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele souber que eu faço contigo no ano passado Eu te faço de laranja e eu juro você todinha e você gostou Imagine se ele souber que eu faço contigo no ano passado Eu te faço de laranja e eu juro você todinha e você gostou Eu te faço de laranja e eu juro você todinha e você gostou Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quero só você Não tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que anda procurando O meu amor tá aumentando Eu já fiquei sabendo E ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele souber que eu faço contigo no ano passado Eu te faço de laranja e eu juro você todinha e você gostou Imagina se ele souber que eu faço contigo no ano passado Eu te faço contigo no ano passado Eu te faço contigo no ano passado Por favor, vá-me embora amor, esse cara por favor 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 A gente vive junto, mas em quatro separando Quando é fim de semana, cada um vai pro seu lado Hoje essa vida ainda te queria mandar em mim Você estragou com todo o casamento A gente vive junto, mas em quatro separando Quando é fim de semana, cada um vai pro seu lado Hoje essa vida ainda te queria mandar em mim Você estragou com todo o casamento e alguém Casado em casa, solteiro Eu tô desmantelada com o pé todo azul Casado em casa, solteiro na rua Eu tô desmantelada com o pé todo azul Casado em casa, solteiro na rua Eu tô desmantelada com o pé todo azul Casado em casa, solteiro na rua Eu tô desmantelada com o pé todo azul Vai no chão, vem aqui Com o dia de gravações, com o dia de gravação E aqui é uma gravação, alto motivo A dançou, Sérgio Eu sou o Gênero Ei, a gente não me joga, a gente passa para lá Quando é fim de semana, cada um vai pro seu lado Foi a sua vida, eu te falei, mandaram em mim Você estragou com todo o casamento, foi ao fim A gente vive junto, mas em quatro separados Quando é fim de semana, cada um vai pro seu lado Foi a sua vida, eu te falei, mandaram em mim Você estragou com todo o casamento, foi ao fim Casar de casa, solteiro na rua Se eu tô desmantelada, com o pé todo azul Casar de casa, solteiro na rua Se eu tô desmantelada Casar de casa, solteiro na rua Se eu tô desmantelada, com o pé todo azul Casar de casa, solteiro na rua Se eu tô desmantelada, com o pé todo azul Olha que parceiro que vem aqui do Chaco, mas aí Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Pois eu desci, não foi covarde Já tão espalhando com a gente que foi Se eu tô desmantelada, com o pé todo azul Mas entre nós dois, o sapato é o amor Mas entre nós dois, o sapato é o amor Mas entre nós dois, o sapato é o amor Mas entre nós dois, o sapato é o amor E se eu tô desmantelada, com o pé todo azul E se eu tô desmantelada, com o pé todo azul E se eu tô desmantelada, com o pé todo azul Mas entre nós dois, o sapato é o amor Mas entre nós dois, o sapato é o amor Mas entre nós dois, o sapato é o amor Mas entre nós dois, o sapato é o amor E se eu tô desmantelada, com o pé todo azul Mas entre nós dois, o sapato é o amor Mas entre nós dois, o sapato é o amor E se eu tô desmantelada, com o pé todo azul E se eu tô desmantelada, com o pé todo azul Comigo é diferente, mulher não manda Acabou o tempo, tá mulher mandando Vai em casa, é a mulher que manda 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 Você é seu meu parceiro, vem da pesadinha, vai tá forando Até! E o dia das mãos, agora a Jéssica, a Cícero, a Caminella E todas as mãos de meu barulho, é só escolher derramar Doce, a Cícero, a Caminella Só bebe seu bebê, eu manda dormir, vem da pesadinha Comigo é diferente, mulher não manda Acabou o tempo dos homens manda Onde tem vaquejado, sempre e todo o tempo A mulherada grita chegou, bateu o rei O meu cavalo alazão, ele já me montou Eu já perdi as contas do chão que derrubou Onde tem vaquejado, sempre e todo o tempo A mulherada grita chegou, bateu o rei O meu cavalo alazão, ele já me montou Eu já perdi as contas do chão que derrubou Onde tem vaquejado, sempre e todo o tempo A mulherada grita chegou, bateu o rei O meu cavalo alazão, ele já me montou Eu já perdi as contas do chão que derrubou Eu já perdi as contas do chão que derrubou Eu já perdi as contas do chão que derrubou Onde tem vaquejado, sempre e todo o tempo Onde tem vaquejado, sempre e todo o tempo A mulherada grita chegou, bateu o rei O cavalo alazão, ele já me montou Eu já perdi as contas do chão que derrubou Onde tem vaquejado, sempre e todo o tempo A mulherada grita chegou, bateu o rei O cavalo alazão, ele já me montou Eu já perdi as contas do chão que derrubou Eu disse, ei, 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 ei Eu sou vaquejado, ei, ei, ei Eu sou vaquejado, ei, 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 ei Eu sou vaquejado, ei, 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 ei Eu vou vaquejado Eu já perdi as contas do chão que derrubou Onde tem vaquejado, sempre e todo o tempo A mulherada grita chegou, bateu o rei Onde tem vaquejado, sempre e todo o tempo Nossa rocha é uma outra Que?" Puxa mais uma reta, olha o doido Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão É uma luna se dando certo Vaqueiro campeão, vaqueiro revelação Sucesso negra, vaqueiro Bora, meu vaqueiro, vambora, meu vaqueiro Desde pequeno, meu pai já vem dizer Meu filho estudo e pra mim já se doutor A minha memória só vim aprovizou E seu vaqueiro derruba a condução A minha mente só vim aprovizou E seu vaqueiro derruba a condução Meu 15 anos já chegou Entre um cavalo de prazer da meu vovó Ele me deu, comecei a lutar Treinando no meio dos mãos Dia me formou, formado e vaquejado E derrubar a condução Hoje considerado orgulho do sertão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão É uma luna se dando certo Vaqueiro campeão, vaqueiro revelação Considerado e respeitado pelo povo do sertão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão É uma luna se dando certo Vaqueiro campeão, vaqueiro revelação Considerado e respeitado pelo povo do sertão Oh, meu parceiro lá Meu quinze anos já chegou Pedeu o cavalo, me apresenta meu vovô Ele me deu, comecei a voltar Renanou do medo, mas não tinha de morar Eu sou formado em fogo, eu te derrubar, eu vou no chão Hoje considerado a ruína do setão Formado em fogo, eu já te derrubar, eu vou no chão Hoje considerado a ruína do setão Vaqueiro capinhão, vaqueiro capinhão É o orgulho na cidade do setão Vaqueiro capinhão, o vaqueiro revelação Considerado e respeitado pelo povo do setão Vaqueiro capinhão, vaqueiro capinhão É o orgulho na cidade do setão Vaqueiro capinhão, o vaqueiro revelação Só mulher bonita e cabra, raparigueira Hoje Veja a liberdade do setão Vaqueiro capinhão, o vaqueiro capinhão Preste atenção no serviço Vai A liberdade do setão Vem boqueiro capinhão, o vaqueiro capinhão É o orgulho, o vaqueiro capinhão Vem boqueiro capinhão, vai O gulho, o vaqueiro capinhão, vai Seu valor cavaleiro tem, eu já vai de preferidinha pro ano também Olha minha turma da corrida, eu sinto o sossego que é com mais amém A tricinha de hoje em dia, montar no seu cavalo Quando atirar no céu pra postar no pescoço Dizendo que é vapeira, mas não é vapeira não A dor dessa desenha, filhinha de barão A tricinha de hoje em dia, montar no seu cavalo Quando atirar no céu pra postar no pescoço Dizendo que é vapeira, mas não é vapeira não Com todas as patricinhas, filhinhas de barão A tricinha soube, sou valor que a vapeira tem Eu já vai de frescura e vinha pro ano também A tricinha soube, sou valor que a vapeira tem Bora, fita, contrações, é pra lá A tricinha soube, sou valor que a vapeira tem Eu já vai de frescura e vinha pro ano também A tricinha de hoje em dia, montar no seu cavalo Quando atirar no céu pra postar no pescoço Dizendo que é vapeira, mas não é vapeira não Com todas as patricinhas, filhinhas de barão A tricinha de hoje em dia, montar no seu cavalo Quando atirar no céu pra postar no pescoço Com todas as patricinhas, filhinhas de barão Que a patricinha soube, sou valor que a vapeira tem Eu já vai de frescura e vinha pro ano também Que a patricinha soube, sou valor que a vapeira tem Eu já vai de frescura e vinha pro ano também Que a patricinha soube, sou valor que a vapeira tem Eu já vai de frescura e vinha pro ano também Que a patricinha soube, sou valor que a vapeira tem Eu já vai de frescura e vinha pro ano também Olha, grito, é, que te grava, nós de trás Praus de observação já levantando o bebê O processo do bravo que não é É só mexer no derramar Bora, mais um sucesso aí Bora, meus vaqueiros Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Só mulher selecionada em dois jogos de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Cabaré do vaqueiro, só quem não paga é mulher É só se derramando pra gente lavar os pés O feio aqui não entra, só mulher selecionada Cabaré do vaqueiro, só quem não paga é mulher É só se derramando pra gente lavar os pés O feio aqui não entra, só mulher selecionada Fazendo uma revista pra gente lavar os pés Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Só mulher selecionada em dois jogos de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro Mas que é meu cavalo, é que desce o viz que desce o viz Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro E um roxo de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro É meu cavalo, é que desce o viz que desce o viz Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro 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 Opa, eu vou juntar com você O que não paguei mulher Que já se derramando, carregando Lavar o pé, o filho aqui no vento Essa mulher selecionada Tão sendo uma revista, consumar Faltou na cabalha, cabalha do voqueiro Cabalha do voqueiro, mulher selecionada Eu vou ser de dinheiro Cabalha do voqueiro, cabalha do voqueiro Eu vou ser meu cavalo Entre dessa vez que desse jeito Cabalha do voqueiro, cabalha do voqueiro Cabalha do voqueiro, cabalha do voqueiro Eu vou ser meu cavalo Entre dessa vez que desse jeito Eu vou ser de dinheiro Pois sucesso para não ouvir do meu Brasil Eu sou de dinheiro Mas eu preciso te ter Meu fechamento é você Não preciso mais beber E nem fumar maconha De tua presença me deu onda O teu sorriso me dá onda O seu sertão no mozão me deu onda Que roubar o que te deu Garota, eu gosto de você fazer o que? Opa, te ama Que roubar o que te deu Garota, eu gosto de você fazer o que? Opa, te ama Opa, te ama Opa, te ama Opa, te ama Opa, eu gosto de você fazer o que? Opa, eu gosto de você fazer o que? Opa, te ama Opa, te ama É que roubar o tempo inteiro Garota, eu gosto de você fazer o que? Opa, te ama 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 Ela chega pra cá e vem dançar na picadinha Tá gostoso pra danar, pega a morena, vai descer derrubar Faz carinha de safada e deixa aí o poucozão Vem cá a morena, pega a morena e vem dançar na picadinha Tá gostoso pra danar, pega a morena, vai descer da luzão Faz carinha de safada Já vem a morena pra dançar na pisadinha Já vem a morena pra descer da luzão Descer da luzão e rala do poucozão Eu disse, chamei a morena pra dançar na pisadinha Dançar na pisadinha, dançar na pisadinha Eu chamei a morena pra descer até o chão Descer até o chão, me perra na porbozão Eu vou me levar, se eu gostei, vou botar a furada Ate! Eu vou voar só nos paredores, vou botar a furada Para mais uma navegada do menino Conceito o meu Conceito o meu Paredores de sono, meu prazer Meu prazer O Vena é um sujeito Olha que o Vena é um cara de pau Eu disse, o Vena só tem cara de valendo Ele não machuca a gente, ele é legal Olha que eu digo, o conselho do meu titolo Se tu roubou o anel do seu avô Vou lhe devolver, ele é de por valioso Esse anel é um tesouro, você deu o que rasgou A curma dá do veneno, a curma dá do veneno Devolva a dar do veneno, que ele ganha outro vovô A curma dá do veneno, que ele ganha outro vovô O Vena é um sujeito Olha que o Vena é um cara de pau Eu disse, o Vena só tem cara de valendo Ele não machuca a gente, ele é legal Olha que eu digo, o conselho do meu titolo Se tu roubou, vou mandar o seu avô Vou lhe devolver, ele é de por valioso Essa anel é um tesouro, você deu o que rasgou A curma dá do veneno, a curma dá do veneno O que ele ganha outro vovô A curma dá do veneno, a curma dá do veneno Devolva a dar do veneno, que ele ganha outro vovô A curma dá do veneno, a curma dá do veneno Devolva a dar do veneno, que ele ganha outro vovô O Vena é um tesouro, você deu o veneno, que ele ganha outro vovô O Vena é um tesouro, você deu o veneno, que ele ganha outro vovô O Vena é um tesouro, você deu o veneno, que ele ganha outro vovô O Vena é um tesouro, você deu o veneno, que ele ganha outro vovô Tudo tem seu limite, amanhã eu não vou me chamar no seu pé Então se liga, porque amanheceu eu vi Que sem você nessa cama, tá grande demais Pra crer em ti, você sabe que só me levou, rapaz Já estou passando, andando sozinho Fica comigo então, vai seguir o seu fim Meu céssimo, meu marão, você vem pra quem mais chora Com a chora do parede Porque você insiste em ficar dizendo Eu não sigo mais pra você Porque você insiste em demonstrar moção E já não confia em mim Para que já tá feio Todo mundo sabe que você me quer Fica fingindo que eu não sou nada Tudo tem seu limite Amanhã eu não vou chamar no seu pé Então se liga Porque amanheceu eu vi Que sem você nessa cama, tá grande demais Pra crer em ti Aí o barulho, você tá acontecendo Se andar sozinho Fica comigo então, vai seguir o seu fim Conselho Conselho pra que pra chora As mãos Com questão das balações de todo o meu Brasil Bora mais uma, meu batera Conselho meu marão, você vem Pode ver Desenvolvendo meu amor Beleza do meu quarto, coração desesperado Meu socorro, vou por você Arrume esse vazio na nossa cama Solitão da minha mão, não tem você Cadê que seja nosso porto, mãe Vou te ter aqui Vem devolver minha paz E me fazer sorrir E então Vai me aceitar assim como são Não temos diferença Quando se trata de amor Eu procurei Tentar alguém pra amar o coração Me entregar Esse alguém é você Alguém que também Daria pra me envolver Me abraçar Me fazer nazer Amor Te quero pra mim Por favor Não me deixe enrazer Eu quero te amar De novo então Te abraçar Me beija, te toca Mas pra isso acontecer É só você Aceitar É só você Aceitar É só você Amor Bora, menino Ei, ei Bora, brito, neto Aqui no grava A voz do creta Comecei em casa E o grava só Já grava Tudo bem O nome dele Eu vou achando O paredão Eu me sigo No quarto, coração desesperado E o corpo Vou por você Arrume esse vazio Na nossa cama Todo idone Me mandou Sem você Já me apreci Já não se importo mais Vou te ter aqui Me devolver minha paz E me fazer sorrir Então Vai me aceitar assim como Temos diferença Quando se trata de amor Eu procurei Tanto alguém pra amar O coração E entregar Esse alguém é você Alguém que eu também Na minha irmã Me envolver Me abraçar E me fazer Nascer Amor Te quero Pra mim Por favor Não me deixe Assim Eu quero te amar E não vai então Te abraçar E beijar Te tocar Mas vai Isso acontecer Amor É só você Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Já me levando Já me leva Eu indo pra vaquejada Meu estilo de vida Eu não preocupo com nada Já me leva Eu peço pra escolha Então escolha Eu vaquejada Não vou te amar 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 Eu vou te amar É minha paixão Tchau mulher Tchau mulher Tô indo pra vaquejada Meu estilo de vida Eu não troco com nada Tchau mulher Não me peça pra escolha Se não me entrar Então escolha Eu vaquejada E não você Tchau mulher Tô indo pra vaquejada Meu estilo de vida Eu não troco com nada Tchau mulher Não me peça pra escolha Se não me entrar Escolha Eu vaquejada E não você Uhô Valeu, 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 valeu...